Entra Roger no Independente Cobrado escanteio, bola na grande área, um soco na bola do goleiro Davi É a pressão do Independente, Zé Preta vai fazer novo cruzamento Jogando ali perto da alça do Caldeirão, Ceará corta, afastando Veidal Dá uma entrega pra Everson pela direita Tenta fazer a tabela com o Antúdio, travado na hora H pelo Nerivaldo Independente desce Chardes entregando, prazer Roberto, tiro pro gol Lá dentro GOOOOOOOL Do Independente Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto na segunda tentativa de fora da área Um balaço no fundo do barbante Quando eram decorridos Dezenove minutos de partida, etapa final Zé Roberto Zé Roberto Um tiro sensacional de fora da grande área Agora no placar Um para o Independente Zero para o Cristão, Joaquim Neto Olha, é daqueles gols Olha, é daqueles gols que a torcida para pra rever novamente Porque o chute desferido pelo Zé Roberto Foi um foguetasso Uma bola realmente indefensável Apesar de ter sido de longa distância Mas o Zé Roberto Acertou na veia Um golaço Um para o Independente Zero para a equipe do Cristão É, e agora a coisa muda de figura O Cristão correndo atrás de Estevão Picanço Exatamente Primeiro tem que ver Essa beleza de gol Esse gol cinematográfico do Zé Roberto E saber Qual vai ser a estratégia de jogo Do Cristão Porque até então o Cristão Estava recolhido ao seu campo defensivo Que precisava empatar Perdendo de 1 a 0 Vai ter que sair para o jogo E vamos ver agora qual vai ser a estratégia do técnico Thiago Para tentar definir o marcador Já que o Cristão definitivamente vai se projetar ao ataque Charles Entregando bola para Jardel Insiste Jardel Uma bola vai saindo a lateral Arremesso é para a equipe Do Cristão Bandeira não define O árbitro fica perguntando ali Para o Reinaldo da Mata Nazaré E ele não sabe Para que lado é o lateral Estevão Mas ele em cima do lance Quando observou que o Bandeira tinha dúvida Ele disse É para cá E fim de papo Demanda quem pode Obedece quem tem juízo Lateral vai ser cobrado Ali pelo jogador Que é Neirivaldo Mate o arremesso manual no fundo Arremesso de bola Prepara-se por ali O jogador que é Neirivaldo 1 para o Independente Zero para o Cristão Lateral cobrado Mateus Devolvendo o cruzamento Na grande área Miranda de cabeça Corta por último Marco Aurélio Antúzio Cristão tenta sair do campo defensivo Ainda Antúzio Boa jogada Adianta demais Zé Roberto Corta botando para a lateral Prepara-se para fazer a cobrança De arremesso manual pela direita Jogador Giovani Camisa número 5 Pelo Cristão Está brigando ali Pela posse da bola O Romeu Entra cortando Neirivaldo Miranda vira Esplendidamente Pela direita Agora para Dick Ele tenta na velocidade Passa pelo Marco Aurélio Ainda Dick Passa em cima do segundo Quando bate para trás Dá de presente Dirceu Lá pela esquerda Vem subindo Valdinei Ainda Valdinei Encosta Corta Zé Preto Entrega a bola para Dick A tentativa dele na velocidade Para a corrida do centro Avante Miranda Protege Miranda A jogada Mas o árbitro já havia marcado O árbitro interpõe o lance O árbitro interpõe o lance Marcando Uma falta por ali Contra o Cristal 23 minutos 23 minutos de partida Etapa final A galera do Independente Faz a festa aqui no meio do mundo Neirivaldo Neirivaldo levanta Dick escora na cabeçada Corte do Ceará Bola para a lateral Prepara-se ali Neirivaldo Quando o Independente Faz mais uma substituição Saiu Mateus Com a camisa Número 11 Daqui a pouco A gente confirma Quem entrou no lugar Do Mateus Entrou Gilberto Cametá E parece que o Independente Já começa a armar A defensiva Estevam É o Independente Joga agora com dois volantes Gilberto Cametá Vai jogar mais plantado Porque o Antúvio Está fresquinho no jogo E é o único jogador De ataque do Cristal Que pode surpreender Então já está ali Policiado pelo Gilberto Cametá O Independente Vai chegar o Alberto Levantamento de bola Na grande área Corta down Na cabeçada Giovani Antúzio A bola sobra ainda Para Romeu Chega com tudo Gilberto Cametá E a gente bate A renda para você A renda do espetáculo Bom Boa notícia Para a federação Para os clubes É que foi registrada Uma renda De nove mil Quatrocentos e noventa e cinco Reais Aqui no Zerão No Glicer Nos portões Repetindo Nove mil Quatrocentos e noventa e cinco Reais A renda só nos portões Aqui do estádio Milton de Sousa Corrêa Humberto Aí portanto Uma arrecadação Muito boa Estevam Muito bom Humberto Que justifica Tudo que foi feito Todo investimento Que foi colocado Em cima dessa decisão E eu quero dizer uma coisa A você O árbitro João Paulo Araújo Tem contribuição nisso Porque é um homem internacional Pertencente à elite Da arbitragem brasileira E era garantia do espetáculo Por isso o torcedor veio Sabendo que os jogadores Viriam para jogar futebol E a decisão é empolgante O jogo é um a zero Mas nada está definido Humberto E o Cristal desce Tal perde o domínio de bola Chega cortando Miranda Ele bota no ataque Bobeou o Valdinei Jardel Atenção Preparou Ainda Jardel Entrou na área Caiu O árbitro Diz que não houve nada E o Estevam Confirma aqui do meu lado Que não houve nada O Jardel podia tentar Encobrir o goleiro Da onde ele apanhou a bola Aquela história Humberto O árbitro é coba criada Então esse tipo de cinema Ele está habituado a ver Ele assiste quase todo dia Isso aí Portanto faltou o Jardel Foi categoria para finalizar Não teve Tentou ganhar no grito E não ganhou Você vê como o jogo corre O jogo corre fluentemente Não existe aquele negócio De estar parando toda hora Uma grande arbitragem Uma grande decisão Agora uma falta do Valdinei Sai cartão amarelo Para o jogador Da equipe do Cristal Parado o jogo Aqui no meio do mundo Há caído o jogador Do independente A esta altura Estamos De 27 minutos De partida E como Estevam Picanço Diz Absolutamente Nada definido No jogo 27 minutos Altamente importante Para o independente Ele está cozinhando o galo Olha o independente chegando Chega Dick no fundo Bateu cruzado A bola passa na boca Do gol Vai para o fundo Não chegou a sair Dominando outra vez A bola Sandro Entregando para Giovani Chegou cortando bem Gilberto Cametá Encarou E acabou perdendo Bola para Valdinei Romeu Auxiliando a defensiva Por ali O Dick Sobra de bola De Chumbinho Romeu insiste Na esquerda Marco Aurélio A bola bate Bate na zaga Fica para Gilberto Cametá Tentando para Miranda Valdinei corta Zé Roberto Cabeceia para o lado A bola cai Com o jogador Que é Everson Everson Vai para o lado Da área Bateu primeiro Tocou agora Na primeira Não conseguiu Atirar para o gol Por ali Giovani Na segunda Cortou a zaga Sandro Everson Dirceu Boa jogada Ainda Dirceu Cruza na área Saiu o goleiro Saiu ali o Cleomar Para fazer a pegada Galera do Cristal Agora Ficou com um grito de gol Na garganta Joaquim É Demonstrando um certo nervosismo O goleiro da equipe Do Independente Quase complica E o mais interessante É que o presidente Rosemiro Rocha Aqui na nossa frente Acabou se contorcendo Todo ali na cadeira Chegava o Cristal Chegava o corte Da zaga Tentativa do Nerivaldo Marco Aurélio Retoma Faz o lançamento Nerivaldo Corta de cabeça E põe para a lateral TV Amazônia Prepara-se Sandro A bola fica dominada Outra vez pelo jogador Do Cristal Agora Giovani Giovani vira Procura tranquilizar Agora é a vez do Cristal Ir todo para cima Lançamento para a entrada Da área Pedal Virou para o gol Ali o Antuzi Jogou longe Pela linha de fundo É só tiro de meta Sem perigo Joaquim Sem perigo A bola foi fraca Muito longe Apenas o goleiro Da equipe do Independente O Cleomar Fez observação Foi buscar a bola Lá no fundo Sem muita pressa Porque o Independente Vence por 1 a 0 No placar Chanflora Aqui no Milton de Souza Correia Zé Preta Agora para a Dic Vai para o fundo Ainda Dic Esqueceu a bola Lutou pela posse Marco Aurélio Toca nela Mas o árbitro diz que Quem botou a bola para fora Foi o jogador da equipe Do Independente É só tiro de meta O jogador Romeu Saiu de campo Sem pedir autorização Está voltando agora Mas o árbitro Está de olho nele Já fez um sinalzinho ali Bola rolada Para a Dic Na ponta direita Marco Aurélio Encosta Atropela O jogador do Independente O árbitro Marca a falta Falta para a cobrança De Zé Preta Aos 32 minutos De partido O Independente Está com a mão na taça Opa Desculpa Caído o jogador Da equipe do Cristal Ali E o Zé Preta Vai para a cobrança O árbitro O árbitro manda Esperar um pouquinho Para ver a situação Do jogador Que está caído Lá do outro lado Joaquim É O árbitro Paralisou Porque o jogador Do Independente Se não me engano É o Marco Aurélio Ele sentiu Lá na jogada Com o atacante Dic Acabou levando a pior E ficou caído O árbitro Foi lá Para saber A gravidade Da contusão Do jogador Para mandar Corte executado Parte o cristal De evolução Roberto O herói Do título Até agora Ainda Opa Ele fez a volta Em cima do aniversário Tomou uma pancada Muito forte Vamos ver Valdir Valdir Deu uma pancada Muito forte Ali no jogador Da equipe Do Independente Que está caído É o Deco Caído ali o Deco Na entrada Do Valdir O árbitro Está observando Lá Estevão Picanço 35 minutos De partida Independente Com a mão na taça E a reação Do Cristal Pode acontecer ainda? Ah O Cristal Está vivo No jogo E o Cristal Participa Dos contra-ataques Agora definitivamente Buscando Se igualar no marcador Que é só o que lhe interessa Ao Independente Cabe a tranquilidade Para saber Na roubada de bola Administrar a passagem Do meio campo Para o ataque E chegar Com facilidade ao gol Mas o jogo Até agora No que pese A vitória do Independente Por 1 a 0 É inteiramente indefinido Humberto O Cristal Está vivo no jogo E o Independente Comete um erro crasso O Independente Começa a dar espaço E nós temos ainda Dez minutos Para acabar o jogo Fora os acréscimos Que o senhor João Paulo Vai dar Porque você viu Que no primeiro tempo Não teve nada Ele deu 4 e 30 Imagine agora Que parou demais Aí foi mais uma consideração Do Estevão Picanço Comentarista de categoria Da sua TV Amazônia Canal 4 Na decisão Do campeonato Valdir Entregando bola Para Giovani Bom abertura Para Marco Aurélio Vai no fundo Marco Aurélio Puxou e adiantou demais Perdendo a bola Perdeu para Zé Preta Vai como se fosse um garoto Ali o Zé Preta Abertura para Miranda Briga contra o adversário Que é Valdinei Caíram os dois ali O árbitro deu a falta Do Miranda Cobrada a falta Giovani Responde Charles De cabeça A bola cai Para o domínio Do jogador Que é Zé Roberto Zé Roberto Entrega para Deco Ele dá de presente Para Valdir Procurava Everson Encosta Neirivaldo Para botar pela linha de lado 1 a 0 Para o Independente Lá vai pela direita Valdir Entrega a bola No sentido de Giovani Giovani faz abertura Na direita Dirceu Boa jogada Dirceu cruza na área Tentou para trás De cabeça Por ali O jogador Da equipe do Cristal Saiu bem o goleiro Para ficar com ela Desce o Cristal Pela direita A bola com o jogador Que é Everson Adianta Chega Corta A zaga Vem para Miranda Antecipação de Valdinei Cortando Volta com Dirceu Que retarda no campo Defensivo Valdir atirou Vem no peito Do Ceará A tentativa É pela direita É isso aí É isso aí Caramba Romeu tenta passar O corte de Nerivaldo Procurando Miranda Boa antecipação De Ceará Botando a bola Para a lateral Prepara-se Neirivaldo Para a cobrança Trinta e nove minutos De partida Seis para acabar O tempo regulamentar Vai Miranda Pela esquerda Encosta outra vez O Ceará Botando para a lateral Prepara-se Para a cobrança De arremesso Manual Independente Ali com o jogador Que é Neirivaldo Lá vai Neirivaldo Cruza na área Cortou a zaga Parte o Cristal Tentativa ali Do jogador do Cristal Que era o Giovani Foi derrubado Com falta O árbitro marcou Marco Aurélio Marco Aurélio pela esquerda Levantamento Corta na cabeçada Zé Preta Insiste outra vez Cristal pela esquerda Marco Aurélio Marco Aurélio Giovani Giovani Rubro Rubro E o árbitro E o árbitro marcou Uma falta ali Pela entrada Na grande área Para a defensiva Do Independente Agora que começa A contagem regressiva Estevão Picanço Exatamente 40 minutos de jogo O Independente Não pode errar Tem que estar atento Para todos os detalhes Para não perder o título E o Cristal Tem que partir com tudo Ou tudo ou nada Porque esse resultado Não me interessa Então esses 5 minutos finais Mais os acréscimos Que serão dados Eles serão emocionantes E vou te contar Rá tem negro Com o coração na mão Quando chegou ali O jogador da equipe Do Cristal Para ser expulso de campo Expulso de campo Corretamente E ele já mandou sair De perto ali Do jogador Que foi expulso de campo Que parece que é o Giovani Giovani expulso de campo Entrou em cima do Nerivaldo Que está caído E o árbitro em cima do lance Mostrou cartão vermelho Corretamente Estevão Expulsão corretíssima Corretíssima Não havia outro cartão acedado Porque houve a intenção Do jogador Em atingir o seu adversário E conseguiu atingir Então o árbitro em cima do lance Sem nenhuma dúvida Deu cartão vermelho E agora complica mais ainda Para o Cristal Que com 10 elementos Vai ter que correr atrás Do prejuízo E como a determinação técnica Manda o seguinte Que hoje Quanto a 10 O jogo tem que correr Pelos flancos O Independiente Tem que saber jogar Pelas pontas Para tirar proveito Desse homem a mais 42 42, 42 minutos 3 para acabar o título Está chegando Para o Independiente Esporte Clube Prepara-se Davi Para a cobrança Do tiro de meta 1 para o Independiente 0 para o Cristal O título está indo Para a Vila Maia Cristal com 10 elementos Expulso Giovani Tirceu Romeu com a bola Acabou perdendo Para Zé Preta Ele tenta Na ponta direita Tentava carregar Por ali O jogador Alviverde Prepara-se o Independiente Para uma cobrança De falta Bola cruzada Para a grande área Vai direto Para a linha de fundo Ali o Gilberto Cametá Botou a bola para fora E está caído Por lá O Dick Não O Dick não O jogador Caído ali Do outro lado Valdinei Procurando Antugio Antecipação De Charles Cortando E atirando De qualquer maneira A bola para o alto Dick Uma entrada Do jogador Valdinei Em cima do Dick Caiu Lateral apenas Tem pressão Que o João Paulo Araújo Ainda vai expulsar Mais alguém Nesse jogo 44 1 para acabar O tempo Regulamentar Levantada a bola Para o campo De ataque Do Independiente Cortou na cabeçada Ali o Ceará Everson A tentativa Chegou Dick Cortando Entregou ali Para o Jardel Jardel com Miranda Vai para a tabela Jardel Outra vez Para o Miranda É um torcedor É um torcedor Dentro de campo Tinha que aparecer Tinha que aparecer Um campeão Estevam Vou descontar Humberto Isso me deixa Triste demais Porque eu não consigo Entender Em todo canto Acontece um gaiato Desse rapaz Quando o jogo Está bonito Independente Está no ataque Entra essa figura Chega lá Atrapalha o time Quer dizer O árbitro Teve que parar E já tem outro Tem que acabar com isso Tem que montar Um esquema aqui Com o policiamento Porque o jogo Não acabou O jogo só acaba Quando o árbitro Apita a final de jogo Então festejar antes Não é por aí não Tem que esperar O árbitro terminar o jogo Agora o pior é o seguinte Se a polícia Levar um sujeito Desse preso daqui Todo mundo